Fala aí galera, tudo beleza? Bruno Skyrim aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruno Skyrim. E hoje galera eu vou tentar gravar aqui um BF4 do PC, eu não sei como é que vai ser porque meu ping está altíssimo. E não sei não se eles não vão me desconectar da sessão. Mas vamos tentar aqui, vamos jogar um pouquinho aqui. Lembrando, já vou dizer desde já que eu sou muito ruim cara, que normalmente eu só jogo no Play 3. E aí agora eu peguei o do PC para brincar um pouquinho. E vamos ver como é que eu vou me sair, né? Bom, aqui já tem um cara aqui, já vou tentar expulir esse motor. Já levei um, já levei um, não estamos tão mal, não estamos tão mal. Já vai ter mais um, já vai morrer também. Ah não, helicóptero. Filho da mãe cara. Cara, o problema é esses helicópteros cara. O meu irmão tem um dom, ele cara, ele tem um dom de derrubar helicóptero com o RPG cara. Mas eu, sinceramente, não sou assim. Não, não. Nossa cara, quanto DBL, DVL né. VBL, sei lá como é que fala isso daí. Provavelmente é um servidor gringo, né? E ultimamente eu acho que tá mais fácil achar servidor gringo aqui no BF do que... Ah, não gosto. Cara, não gosto de andar de veículo. Não, cadê? Sou eu que tô controlando? Não, sou eu que tô controlando. Tá bom. Nossa, é fora, não vai ficar assim. Tô vazando, tô vazando, tô vazando. Ah lá, olha que loucura cara, como é que é isso mano? O cara me matou de faca, mas cadê ele? Ele tá lá em cima. Que doideira cara. É hacker mano, só pode. Se falar que isso daí não é hacker, é impossível. Vai, 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 tira, eu tiro, eu tiro. Errei ainda cara, não acredito. O negócio é... Acertou, mas o negócio é acertar nas costas do tanque, né? Porque nas costas dá 50 de dano e o veículo fica imobilizado, né? De frente não compensa muito. Os caras acertaram a gente aqui no ar. Nossa, quanto tanque cara! Tá difícil, hein? Já golvi 5 vezes já. Vamos lá. É preso aqui nesse... Eu vou tentar dar a volta aqui pra trás. Vou tentar ir lá... O ping já tá super alto, olha os avisos. Vou tentar ir lá no B. Vamos ver se eu consigo chegar lá vivo. Ó, tem um sniper lá em cima da... Ai caramba, tô forte, tô forte, tô forte. Volta, 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 beleza. Você acredita que esse cara de sniper vai me pegar, né? Ele vai me pegar. Eu vou aqui na miúda, ó. Vou aqui na miúda, ó. Vou passar aqui pra estrada. Já morreu? Ih, morreu. Vou pegar lá. Vou jogar aqui, ó, assim, ó. Ó. Caramba, só que agora não sou do cara tá, não sou do cara tá. Não sou do cara tá. Cadê, 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 cadê? O cara vazou? Não, vazou não. Nossa, quem tá me acertando? Eu não tô nem vendo, cara, onde tá os caras. Tá bom? Ah, não! Nossa, cara. Eu vim aqui pra pegar um sniper, o outro me pegou de longe. Beleza, pelo menos matamos um pra contar pros netos, né? Agora tem que nascer... Nossa, tem que nascer aqui de novo. O que se eu trocasse de pelotão? Vamos ver se eu consigo nascer daquele parça ali que tá lá na frente. Vamos nascer aqui de novo. Beleza. Eles vão me dominar aqui. Ó o cara ali. Vou morrer. Vou morrer. Ah, moleque! Piruleta! Esse é o moleque piruleta. Ah, morreu. Nossa, cara, ele ia me matar, hein? Eu não tinha visto ele. Provavelmente o sniper me viu descendo, né? Então eu vou ficar meio atento aqui que provavelmente ele vai tentar vir me matar. Nesse cantinho aqui. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nasce mais. Ficar aqui escondido. Cara, eu prefiro mil vezes a mira aberta, cara, no PC. Não sei porquê, mas na metralhadora, na pistolinha eu não consigo jogar com a mira aberta. Mas no PS3 eu não gosto de mira aberta, não. Prefiro as miras óticas. Vamos, 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 vamos progredir aqui. Ah, meu pai, ali não dá pra que caralho. Ah, não acredito, cara. Eu errei muito tiro. Eu fui fugir do tanque. 2 barra 6. Cara, meu tipo tá muito ruim, porque se eu tô em segundo, 2 barra 7. Vai nascer. Não vai dar tempo. Esse aqui. Esse aqui. Não tem um... Não tem um tanque de RPG. 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 Vira, vira! Meu carinha não vira, mano. Meu carinha não vira. Ah, errei ainda. Eu não acredito. Nossa, não dá nem tempo, cara Meu carinha não virava, cara Eu puxando pra ele virar pra mim poder Pra mim poder explodir o tanque Meu cara não vira Vamos ver se eu pego Vai Essa eu mintei, eu não acreditei nessa Mas eu fiz Nossa, cara, eu não vi esse sniper aí Tá bem, eu fiquei em pé ali, parecendo um Gui nunca, cabeça erguida Um beijo no mato, tá louco Vamos chegar aqui Eu vou, eu vou com a galera, cara Vou com a galera Ih, caraca, é muito sniper que eu gosto Sai fora, sniper Gota sniper, cara Gota sniper Porque quando eu tô com a sniper Eu não consigo matar ninguém Só que eu morro com a sniper Ah, ali, ó Tá ouvindo o mato, hein Vai, cadê o meu RPG, não parece? Ah, não acredito que você foi tão rápido assim, cara Antes de eu apertar Ai 3 barra 10 Que vergonha Que vergonha Eu não consigo dominar, cara Olha onde eu nasci também Aí é sacanagem Aí eu pedi pra morrer também Caraca Eu sabia que eu era ruim Mas não imaginava que era tanto Como é que... Ó, os caras matam 12 15 Morrem 2 Eu morro 15 E mato 2 Outro sniper Vamos lá Ah, não Não, não, não Eu não acabei de nascer Sai, sniper Caraca, eu devo estar muito lagado Porque Os caras estão me pegando fácil assim Dois tiros comigo correndo Tá lá O cara vai lá Vamos tentar buscar esses snipers aqui Que é o único jeito Ah, já ganhei no 5 Ah, o cara roubou O cara roubou O cara roubou O cara roubou Agora vem o outro e me mata Não, não, não Não é possível O negócio desse Caraca O cara roubou O cara roubou A única certeza de morte Que eu tenho Pra matar o cara O jato aí, rapaz Passando Caralho É muito aí na cabeça Ah, não, mano Só sniper Ah, só sniper Toda hora Nossa senhora Só sniper Galera Vocês estão acostumados A ver Quem grava Normalmente É porque joga muito Eu gravo Mas eu jogo mal Pra caramba Eu nunca tinha gravado Vitor PF Primeira vez No Play 3 Eu sei que eu falo isso Mas no Play 3 É diferente É outra conversa Eu tô acostumado Eu morro pra caramba Também Mas eu ainda levo Uma galera Mas no PC Até eu pegar o jeito Compo Mas eu acho Que eu não pego O jeito Já faz tempo Que eu jogo Com esse Olha lá Vou morrer de novo Sai 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 Corre Que mergulho Mas eu vou morrer Com estilo Dessa vez Vou morrer Lutando Vamos lá Pra cima Pra cima Ah Correu 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 Morri Outro Sniper Cara Mas só tem um Sniper Nessa sala Peraí O que tá acontecendo Caraca Bicho É Sniper Helicóptero Sniper Helicóptero Quer saber Eu vou Mas não sei jogar Sniper Não adianta Eu fico nervoso De marcar o Sniper Não sei Não sei Ah Tem um Sniper Que me matou Tá aqui pra trás Só se eu pegar ele Ele tava aqui Ele tava aqui Já era Provavelmente Alguém matou Vamos vazando Vamos lá Ah Olha Olha O Sniper Que é sempre Longe De mim Ah Mano Esse cara De novo Véio Cadê Como que tá Ele Tá Com posição And Cadê And Não sei o que Lá 19 Barra 2 O cara Não tá nem dominando Ele só Tá matando Não sei É só me vingar Ah não Caraca Quantas vezes eu já morri Dezesseis Vezes Com essa que eu morri Agora Eu fui o que mais morreu Ah não Tem um cara ali Tá pior que eu Eu matei Eu matei 3 Eu matei 2 É só que se eu morrer Mais uma Fica pior que ele Ah mano Olha lá Olha os barulhinhos De novo De Sniper Não tem onde você nascer Sossegado Se eu tivesse um visor Termal Acho que dava Pra dar uma brincada Mas olha o meu ping Deixa eu ver aqui 155 Não adianta Falar que eu ping Não é que você é ruim Não adianta Você chora Nossa Olha lá Tanque Vou morrer Sai 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 Cara Eu vou ali no D Que ali no D É sucesso Não no D Não É no E Aqui no Play 3 Aqui é o C E aqui é o D Que só vai até o D A B C Olha lá Olha o Sniper Só me esperando O Sniper Ah o cara O cara devia estar bugado É impossível Que ele ficou esperando Eu matar ele Desse jeito Esse é o nosso objetivo Atual Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui O Sniper Olha Olha Ele vai estar ali Ele Não Não Mas tem ele aqui Quase ele aqui Ah não Ah cara Esses tanques Velho Ah lasqueiro 100% O hack Dura que se eu pegar o tanque Não adianta Cara Eu Vou Vou Matar um pouquinho a mais Por que eu não consigo Nascer com esse cara Aqui Ah mano Não Não O que é isso O que está tirando em mim Ah mas tinha que aparecer Um fiado da mãe Com essa porcaria Caraca Bicho É ruim demais Vamos lá Vamos lá Eu vou pegar uma Sniper Cara Eu sou ligado Eu vou dar uma brincada Com isso Mas o atrasado Não está indo muito bem Vamos ver aqui Vamos lá Vamos ver se eu vou matar Errei Sai 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 Ah olha Aqui Cara Vê se tem condição Um negócio desse Cara A todo lado que você corre Tem um tanque Nossa Que mais morreu Dá uma coisa linda É o bicho piruleta Cara Vamos de Sniper Vamos de Sniper Porque eu estou bravo Eu estou bravo Não adianta Eu estou jogando De Entralhadora Vamos lá Sniper E meter bala Em tudo Vamos 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 Não Errei 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 de novo Ah Como eu sou ruim De Sniper Mamma mia Matei um só ali Não acredito Não Ah Ah Não Como pode Olha lá Aí agora Quando eu estou de Sniper Eu vou buscar de metralhador Eu vou jogar a mesma arma Que eu estava jogando Ah Ah Tem um só Caracá Sniper Nossa Senhora Ah Agora eu nasci Agora não é para nascer Vamos Vamos Estourinho Calei 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 Errei ainda Por cima Dominar Dominar pelo menos Não Que me resta Dominar Já Deve ter Essa Caraca Vai 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 Caraca Que que é isso Nossa Tá atirando Um capitolinha Capitolinha Agora eu preciso Ah Não Não Cara Eu não tenho arma Nenhuma liberada Só tem porcaria Só Deixa eu ver O que eu consigo mexer Nessas armas Aqui Ah Deixa eu ver Não tem muita opção Não M9 M9 Pelo menos tem uma cadência Um pouquinho maior Eu acho Não tem não Cadê eu vou nascer Em um lugar alto Agora A lente da sua localização Parece haver um Unicópter Ah Eu não acredito nisso C4 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 Não dá tempo Nem adianta 5 barra 22 Mamãe Nossa Olha o meu ping Cara 236 Cara Nossa Minha internet Nem é tão ruim Assim É que eu tô jogando Na verdade Eu tô jogando Wi-Fi Ah Sniper Caramba Ajuda Como que dá 10 de ajuda Com o Sniper Olha os carinha de Sniper Só no Surubom lá em cima Um, dois Vai acabar Vai dar tempo Pra matar um Sniper Apenas Vai matar um Sniper Matei 5 Pelo menos Isso Mas enfim Foi isso Uma partidinha De conquista Primeiro vídeo De BF Aqui no canal Que eu nunca coloquei De BF Apesar de já estar Desgastado Do BF Todo mundo Já jogou Já enjoou Já cansou De jogar Tem gente jogando Ainda E eu gosto De jogar Gosto de jogar Bastante BF 4 Pra mim BF 4 Foi o melhor jogo De guerra Assim O melhor jogo De tiro Que fizeram Pessoal do Do Call of Duty Que me desculpe Mas eu gosto É do BF 4 E na hora Que sair O BF 5 Com certeza Eu vou jogar O BF 1 Não Porque eu não gostei Mas enfim Galera Um abraço Pessoal Deixe o seu like Aí no canal Compartilhe esse vídeo Se for possível E até a próxima Galera Abraço Fui